Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Nesse vídeo nós vamos falar sobre polinômios. Hoje, especificamente, vamos falar do valor numérico que pode gerar a partir deste polinômio. Então, vamos lá. Nossos objetivos, compreender um polinômio de qualquer grau. A gente pode ter vários graus de polinômio. Encontrar o valor numérico de um polinômio. Esses são os nossos dois grandes objetivos do vídeo de hoje. Então, vamos lá. Pensando um pouco. Ao substituirmos a medida de um trapézio na sua fórmula para calcular a área, significa que estamos trabalhando com o valor numérico de uma expressão ou um polinômio. Vamos lá. Final do vídeo de hoje, nós vamos ser capazes de fazer essa diferenciação. Então, para quem não lembra, vamos lembrar que é o formato polinômio. Polinômio é caracterizado por duas bases paralelas entre si. Esta base maior está valendo 2x mais 1. A base menor eu vou chamar de x. E a distância entre as duas bases e a altura eu vou chamar de x também. Para a gente calcular a área de um trapézio qualquer, eu vou ter que a área vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Agora, a gente vai fazer a substituição das três componentes, que seriam a base maior, a base menor e a altura, na fórmula da nossa área do nosso trapézio. Então, a base maior, 2x mais 1. A base menor, x. A altura, também x. Agora, a gente vai resolver fazendo a distributiva aqui. Então, x mais x, 3x. Distribuindo para o x do lado de fora, 3x ao quadrado. 1 vezes x, 1x, dividido por 2. Tranquilo? Aqui nós ficamos com uma expressão da área em função de quem? Do tamanho de x, do valor de x que a gente vai ter. Ou seja, ele não deu um valor numérico direto. Então, portanto, ele vai simbolizar, vai ficar em função de x. Portanto, ele vai ficar uma expressão polinomial, ou seja, uma função polinomial. Nesse caso, uma função polinomial de segundo grau, já que o expoente principal ali era ao quadrado. Então, uma expressão algébrica ou polinômio, ele sempre vai ser dado de uma forma genérica, escrito dessa maneira. Onde este valor aqui seria o coeficiente, o an seria o coeficiente, que depois aqui eu estou simbolizando que ele vai reduzindo até chegar no termo independente, seria o a zero. E aqui o nosso variável, x elevado a n, depois eu vou diminuindo o expoente até chegar em zero, que qualquer expoente elevado a zero vai dar um, que vai dar apenas o termo independente. Tranquilo? E é exatamente isso que eu coloquei aqui. Os a são exatamente os coeficientes, os que estão multiplicando aqui são os coeficientes, e o x elevado a n vezes coeficiente serão os termos. Então, aqui tem um termo, dois termos e assim sucessivamente. E o a zero, que é quando o x está elevado a zero, a gente chama do termo independente, porque ele não vai ter o x, porque x elevado a zero é um, não é verdade? Então, é um termo independente. Agora, vamos substituir. Vamos substituir, considerando o x3 e depois o x5, qual será a medida da área? Então, ele ficou em função desse x. Quando eu substituo o valor 3 na expressão, então, na nossa expressão algébrica aqui, nós colocamos o 3 na nossa expressão polinomial, 3 ao quadrado, que multiplica 3, mais o x, que também é 3. Então, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 3, 27, mais 3, 3 mais 27, 30, dividido por 2, 15. Achamos o nosso valor do nosso polinômio. Quando x é igual a 3, ele vai valer 15 centímetros ao quadrado. Por que está centímetros? Porque a nossa medida x foi dada em centímetros. Quando eu faço agora a substituição do 5, o 5 eu vou substituir em todos os valores de x. 5 ao quadrado e no lugar do x, 5. Fazendo as operações matemáticas, encontramos que quando x vale 5, a área desse trapézio vai valer 40 centímetros quadrados. Tranquilo, gente? Então, encontramos, portanto, o valor numérico de um polinômio. Agora, vamos fazer uma prática envolvendo esses conceitos que a gente trabalhou até agora. A produção diária de um certo produto realizada por um operário é avaliada pela produção de Px igual a 8x mais 9x ao quadrado menos x ao quadrado unidades, em que x é o número de horas após 8 horas da manhã. Qual vai ser a produção dele até o meio-dia? E qual vai ser a produção durante a quarta hora de trabalho? Opa, professor, nossa, agora ficou difícil isso daqui. Vamos lá, devagar. Respira. Primeiro, vamos olhar aqui o polinômio. Polinômio de qual grau que a gente está trabalhando? De grau 3, que a gente sempre vai olhar o polinômio de maior grau. E ele está mostrando aqui que esse polinômio vai definir o número de unidades, né? E o x, para nós, é o número de horas que a gente vai trabalhar, tá? Então, se passou uma hora, eu substituo 1 no lugar do x. Se passou 2 horas, para ver o número de unidades, eu substituo no lugar do x o 2 e assim sucessivamente. Agora, já entendido isso, vamos interpretar. Qual a sua produção até meio-dia? Até meio-dia, quantas horas se passou? E daí eu vou substituir. Daí eu quero saber apenas a produção na quarta hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer o que foi produzido antes da quarta hora e o que foi produzido exatamente na quarta hora. Então, eu vou ter que diminuir o que foi produzido antes. Tranquilo? Vou dar agora um tempo para vocês resolverem e já voltamos conferir essa questão e tirar todas as dúvidas se ficou alguma dúvida nessa questão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 unidades. Diminuindo as 112 unidades que foram produzidas até a quarta e diminuindo o que tinha sido produzido até a terceira que foi 78, a diferença entre as duas, na quarta hora foram produzidas 34 unidades. Tranquilo gente? Foi fácil, não é verdade? Agora vamos um pouquinho mais de conhecimento. Exemplos de polinômio. Então aqui nós temos um monômio porque nós só temos uma expressão, uma parte dessa expressão. Aqui eu tenho duas, uma parte aqui, outra parte aqui, que essa parte a gente chama de termo. Aqui eu só tenho um termo, eu chamo de monômio. Quando eu tenho dois termos, eu chamo ele de binômio. Quando eu tenho três termos de trinômio, se passar de três, eu posso chamar de polinômio. Então alguém vai perguntar, professor, mas e se esse três aqui eu chamar de polinômio? Tem problema? Não. Normalmente a única coisa que a gente não vai poder chamar de polinômio é exatamente o monômio, já que ele é um valor apenas. Tranquilo? Jóia. Ah, e aqui ó, nesse quarto exemplo, vocês viram aqui que a nossa variável foi dada com uma outra letra que não a tradicional x e y, né? Foi usado a, b, c, d, que pode ser usado qualquer letra do alfabeto. Aqui nós temos exemplos que não seriam polinômios. Essa daqui, por que ela não é um polinômio? Porque o expoente está aparecendo um expoente negativo. Para ser polinômio, todos os expoentes têm que ser positivos. E esse segundo também não vai poder ser um polinômio, porque uma das, da, dos expoentes é uma fração. E a fração a gente sabe que nesse caso ele vai simbolizar uma raiz, né? Aonde ele vai indicar o índice da raiz e o outro expoente da variável que a gente estiver trabalhando. Tranquilo, gente? Bem, agora nós vamos com um problema muito legal e que a gente vai aplicar conhecimentos anteriores que a gente já tem ao polinômio. Então vamos entender primeiro qual que é o desafio. Eduardo construiu uma caixa em forma de um bloco retangular, sem tampa, a partir de uma cartolina retangular, que media 33 centímetros por 20 centímetros, recortando-se um quadrado em cada vértice do retângulo, conforme mostra a figura. Então eu tenho aqui a nossa cartolina, que tem o tamanho de 33 por 20. O objetivo vai ser fazer uma caixa. Qual é o polinômio que vai representar o volume da caixa montada? Quanto que vai, o polinômio que vai simbolizar o volume? Bem, primeira coisa, o que que a gente vai ter que lembrar? Como é que a gente calcula o volume de uma caixa como essa que nós temos ali? Basicamente, podemos lembrar, volume é a área da base vezes a altura. Então nós vamos ter que achar a área da base. Qual a expressão que simboliza a parte de baixo, a área da base? E vamos ver a expressão que vai simbolizar a altura a partir dos dados que são dados ali. Consequentemente, a gente calcula daí, vai substituir essas duas expressões dentro do volume e, consequentemente, vamos achar a expressão polinomial que vai simbolizar aqui. Olhando aqui, gente, dá uma olhadinha aqui. Então aqui eu tenho 33. Esse valor do cantinho que vai ser recortado aqui, quando nós não conhecemos, a gente pode chamar do quê? De x. Bem, já dei muita dica para vocês. Agora eu vou dar um tempo para vocês resolverem e depois a gente volta a conferir se vocês conseguiram chegar corretamente à expressão polinomial que representa o volume desta caixa. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Bem, pessoal, nesse exercício vocês viram que é bem legal e nós estamos naquela parte de preparação final agora do terceiro ano, né? As provas aí do dia a dia da escola e também aquelas provas que vão definir o futuro de vocês, ENEM e também o vestibular. E vocês vejam que esse conhecimento, vocês viram que você tem que lembrar o volume desse formato que a gente tem, desse poliadro que a gente está falando e associando agora exatamente o conhecimento que a gente tem. E nós temos a partir do problema bem prático. Então, vamos lá. Então, eu tenho esta cartolina que tem o tamanho 33 por 20, aonde vai ser tirado exatamente esse quadradinho aqui, que nós chamamos ele de x, que eu dei a sugestão para vocês. Então, o comprimento agora, vai ser o quê? O 33 menos esse x, menos esse x. Então, portanto, 33 menos 2x. E a altura aqui vai ser o 20 menos esse x, menos esse x. Então, vai ser 20 menos 2x. Como nós conversamos? O volume, a área da base vezes a altura. A altura vai ser exatamente esse x. Então, a altura aqui vai ser esse x aqui. O comprimento, como nós falamos, vai ser o 36 menos o 2x. E aqui, a largura aqui do nossa base vai ser o 20 menos 2x. Então, essa expressão vezes essa, vezes o x. Agora, fazendo essas operações, primeiro nós multiplicamos esse por esse. Fazendo distributiva, vai esse por esse, esse por esse, este com esse e esse com esse. E depois, o resultado aqui, multiplicando por x e somando os termos que são iguais, ou melhor, os termos que são semelhantes, ficamos com a expressão do volume polinomial como 660x, menos 106x², mais 4x². Portanto, a expressão polinomial que a gente estava querendo para esse problema. Não é verdade, gente? Então, o que a gente trabalhou no vídeo? Definir a definição do polinômio e identificação de cada uma das suas partes. O que é coeficiente e o que é a nossa variável. Vimos os nomes dos polinômios especiais, monômio, binômio e trinômio, e genericamente polinômio. E vimos o cálculo de um polinômio na resolução de problemas que a gente fez nesse caso da nossa caixa que a gente começou a trabalhar agora. Trabalhamos nesse desafio final aí. Espero que vocês tenham gostado ao de hoje de polinômios e como a gente determinar esse polinômio. E até breve, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho